Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu hoje trago-vos uma tag que se chama 100 perguntas que ninguém pergunta e como são 100, vamos já começar antes que este vídeo fique super longo. Então, bora lá começar. Então, você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Fechadas. Você leva embora os xampões e condicionadores dos hotéis? Sim. Você dorme com o hidrodão dobrado para dentro ou para fora? Não sei. Você já roubou uma placa de rua? Não. Você gosta de usar post-its? Sim. Você corta cupons, mas depois nunca os usa? Não, porque eu não uso cupons. Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? Não sei. Você tem sardas? Não. Você sempre sorriu para fotos? Tipo... Eu sorrio para as fotos, sim. Qual é a sua maior neurônio? Não sei. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Sim. Você já fez xixi na floresta? Não. E quanto a fazer qualquer coisa na floresta? Não. Você dança mesmo se não tiver música? Sim. Você mastiga as suas canetas e lápis antes, mas agora não. Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Com nenhuma que eu durmo comigo. Qual o tamanho da sua cama? É uma cama individual, normal. Solteiro. O que você acha de homens prisão rosa? Não acho nada porque acho que é uma cor normal. Você ainda assiste desenhos animados? Não assiste desenhos animados, mas vejo tipo os filmes da Pixar. Qual é o filme que você menos gosta? Não sei. Porque não vejo muitos filmes. Onde você enterraria um tesouro escondido se você teve algum? É assim. Eu não acho que não vou ter algum tesouro. E se tiver um tesouro, eu não vou dizer aqui onde é que eu o iria esconder, não é? E também não sei. O que você bebe ao jantar? Geralmente bebo água, mas no verão bebo a estia às vezes. No que você mergulha um nugget de frango? Eu não gosto de nuggets, mas o meu irmão gosta de mergulha em maionese. Qual é a sua comida favorita? De momento não sei, porque eu tenho provado comidas novas. Portanto não sei. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Crampo do Lado Negro de Natal. Tipo, aquele não é um filme que provavelmente ninguém liga nenhum. Eu gostei bem de filmes, já ouvi de bojas. Sei que é poucas vezes para um filme, mas eu que sou uma pessoa que não vejo muitos filmes, hoje às vezes é muito. Última pessoa que você beijou? Se for tipo no cara deve ser uma amiga minha, ou algum colega meu, alguma colega minha, ou um familiar meu. Se for na boca, não me lembro porque eu de momento não tenho... De momento, muito para coisas. Eu não tenho namorado, portanto não sei. Alguma vez você já foi escuteira? Não. Você passaria numa... Nua, numa... Ah, você pousaria numa em uma revista? Não. Quando foi a última vez que você escreveu a carta para alguém num papel? Deve ser tipo no quarto ano, quando foi aquilo do dia dos namorados ou no quinto, e que nós pomos as cartas na caixinha e vai parar à sala da pessoa. Para os amigos e assim. Você pode trocar óleo de um carro? Poder eu posso, mas eu não sei. Mas eu posso trocar. Se alguém pedir, mas eu vou demorar muito porque eu não sei. Já obteve uma multa? Não, porque eu não conduzo. Alguma vez ficou sem gasolina? Não, porque eu também não conduzo. Tipo favorito de sanduíche? Não sei. A melhor coisa de comer o café da manhã? Fruto no verão. Com certeza aqueles pratos bonitos de fruta que eu faço tipo uma vez por ano. Qual é a sua hora de dormir? Não tenho. Você é preguiçoso? Mais ou menos. Quando você era criança, o que você vestia no dia das bruxas? Nada, porque eu nunca vestihei muito o dia das bruxas e não comprava tipo de disfarce e assim. Portanto, que eu não lembro não. Posso ter inventado algum disfarce, ou até posso ter pintado a cara na escola, assim, não me lembro. Qual o seu signo astrológico chinês? Eu fui ver há pouco. Cavalo. Quantos idiomas você fala? Fala português e espanhol, porque o meu pai é espanhol, eu sou portuguesa. E depois desconta nas aulas, eu tenho inglês e francês. Você tem alguma assinatura de revista? Não. Quais são melhores? Legs ou Logs, Lig, blá blá blá? Leggo. O outro, eu já estive a pesquisar o que é. Eu vou... É Leggo. Logs, Lincoln. Você é teimosa? Não. Qual é a melhor, Faustão ou Silvio? Eu não sei quem são. Já assistiu alguma novela? Sim. Você tem medo de alturas? Não. Tenho só um bocadinho de impressão, enquanto é muito alto, mas geralmente não. Você canta no carro? Sim. Você canta nos beijos? Sim. Você canta no carro? Não. Alguma vez você usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Você acha que os musicais são fichas? Sim. Natal é estressante? Não. Nunca comeu um pierogi? Eu não sei o que é isso. Portanto, não. Você foi... Tipo favorito de torta? Não sei. O que você queria fazer quando era criança? Quando era criança eu gostava que queria muito ser estudante da infância. De momento tem outras coisas. Mas eu sou criança, ainda acho eu. Você acredita em fantasmas? Não. Já teve o sentimento de já-vos-sim? Toma uma vitamina diária? Não. Usa chinelos. Se for chinelos na rua, eu não vou para a rua com chinelos. Só para ir para a praia. Se for em casa eu ando sempre descalço. Se for em inverno. Usa um roupão de banho? Não. O que você usa para a cama? Pijama. Ou Martel. Como é que se diz? Tiger. Target. Ou Kimart. Quem mais? Bem, este aqui são três lares americanas. Eu como nunca fui aos Estados Unidos e não lá vivo, eu não tenho nenhuma preferida. Nike ou Adidas? Nike. Por enquanto, Nike, porque eu sou muito fã dos Air Max e de todos os sapatos. Todos não. Ai, é Nike. Cheetos ou fritos? Não sei porque eu não como muito nenhum deles. Amendoins ou sementes de girassol? Nenhum. Já ouviu falar do grupo de Tré-Bien? Não. Já tive aulas de dança? Não. Quer dizer, não. Existe uma profissão que você imagine fazer no futuro? De momento, assim, não imagino muito, portanto, não sei. Você consegue enrolar a língua? Não. Eu não sou muito abridosa. Já ganhou um concurso de solituração? Não. Você já chorou porque você estava feliz? Sim. Nas minhas provas da patinagem, quando eu fiz o terceiro nível, correu-me mal no início e no final, quando eu vi que eu passei nas provas, eu comecei a chorar. Outra vez, porque já estava a achar. Eu comecei a chorar mais, de felicidade. Passei algum disco de vinil? Não. E uma vitrola? Não. Você utiliza incenso regularmente? Não. Já se apaixonou? Apaixonar eu acho que não. Tipo, não. Quem você gostaria de ver num concerto, num show? Não sei, não tenho assim... Qual foi o último show que você viu? Nenhum, porque nunca fui a um concerto. Chá que eu estou a achar frio, chá quente, chá ou café, chá porque eu odeio café. Açúcar ou adessante? Não uso muito, portanto, os açúcar. Você sabe nadar bem? Sim. Você consegue prender a respiração sem segurar o nariz? Sim. Você é paciente? Depende das situações. DJ ou banda? Num casamento? Eu fui a poucos casamentos, portanto, não sei. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Quais são os... Já ganhou um concurso, que é o 87? Não. Já fez alguma... Quais são as melhores azeitonas, pretas ou verdes? Não sei porque eu odeio azeitonas. Você faz tricô ou crochê? Não. O melhor lugar para uma lareira? Em casa, quando está frio? Você já viajou para fora do seu país? Sim. Que lugares pretende conhecer? Gostava muito de ir a Nova York, Los Angeles. Gostava de ir a Miami, não sei porquê, mas gostava. Gostava de ir a Milão. Gostava muito de ir ao Japão, a Tóquio, ou assim. É isso. E ir ao México. Gostava muito de ir ao México. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Isto é sério, eu estou... Isto está em brasileiro, mas pronto. Eu não tenho assim, tipo, ir na favorita. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Não. E eu acho que esperneia é uma palavra um bocadinho forte. Você tem filhos? Não. Você quer ter filhos? Sim. Qual é a sua cor favorita? É... Verde-água. Eu acho que é assim que se diz, verde-água. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Não sei. Não me lembro assim. Você inventa. Tem que... Sign. Tem que inventar uma pergunta. Eu não sei se é para taguear alguém, mas eu gostava muito de taguear a Marta do canal Martis Fonseca, que eu tenho gostado muito de ver os vídeos dela. E então, se tiveres a ver este vídeo, eu gostava muito de também responder-se a esta tag. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não sejam de deixar o vosso like. Para divulguem com os vossos amigos este vídeo. Convidem pessoas a responder a esta tag. Diga-me nos comentários o que acharam. Deem adeus para novos vídeos para eu fazer vídeos, porque eu quero gravar vários vídeos para deixar prontos já para quando a escola começar. E se ainda são novos aqui no canal, olá, eu chamo-me Beatriz. Eu acho que dá para perceber pelo nome. Mas eu chamo-me Beatriz. E se queres ficar a par de todos os 9 vídeos que eu ponho aqui no canal, é só subscrever-te e carregares naquele sininho que aparece lá ao lado. E tu vais ficar a par de todos os vídeos novos que eu puser e assim vais poder ser uma das primeiras a ver, ou primeiro, não é? A ver os meus vídeos. Portanto, adeus. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.